Transtorno opositor desafiador. Será que meu filho pode estar com esse transtorno? O TOD, ou Transtorno Opositivo Desafiador, é um transtorno do desenvolvimento que faz com que as crianças tenham muitas características de se opor a figuras de autoridade, desobediência, comportamentos inadequados, agressividade, crianças que batem, chutam, gritam, que tem comportamentos disruptivos e desproporcionais ao que está acontecendo no ambiente. Esse transtorno é um transtorno muito sério e importante, porque no futuro, quando as crianças viram adultas, muitos adultos que têm transtorno de conduta, que são adultos que se desacatam autoridade, que têm mais problemas de envolvimento com problemas de polícia, com problemas de violar leis e regras, maior uso de drogas, problemas sociais graves e importantes por essa incompatibilidade, por esses problemas de condutas próprios. Muitos desses adultos já tinham na infância Transtorno Opositivo Desafiador. Então, ele é um transtorno sério que precisa ser cuidado com terapias comportamentais. Mas muitas vezes, as crianças que têm esses comportamentos disruptivos também na infância, porque faz parte do processo de desenvolvimento, elas são taxadas como ah, meu filho tem Transtorno Opositivo Desafiador. E muitas vezes, as crianças com Autismo também são colocadas como crianças que têm Transtorno Opositivo Desafiador, sendo que, muitas vezes, a gente precisa pensar. No Transtorno Opositivo Desafiador, o reforçador, o objetivo da criança é se opor e ver a reação do outro desregulada. Então, são crianças que fazem intencionalmente o uso de comportamentos inadequados para ver desregulação nas figuras de autoridade. Então, são crianças que, por algum motivo, precisam ou querem ver a reação do outro de irritação, de nervoso, de estresse. E a gente tem que pensar que crianças com Autismo têm dificuldade em teoria da mente, em entender o que se passa na cabeça do outro, em interpretar, muitas vezes, essas expressões faciais e esses comportamentos, porque eles têm dificuldade de entender o que se passa. Têm dificuldade em teoria da mente, não são incapazes, mas têm dificuldades até aprenderem a fazer isso hábilmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar acrescentando diagnósticos a crianças que têm dificuldades comportamentais. Então, a gente precisa trabalhar com essas crianças. Regras e limites claros, porque, muitas vezes, os nossos regras e limites ambíguos, ora a gente deixa fazer, ora não deixa, deixa essa criança com alterações no comportamento. A gente precisa ajudar essas crianças a se comunicarem melhor, porque se comunicando, elas fazem menos birras, elas ficam menos nervosas, menos estressadas, jogam menos coisas, se desregulam menos, que, muitas vezes, isso tudo é confundido com o TOT. Então, a gente precisa ajudar com apoio de figuras para que ela possa entender, interpretar também o que está sendo colocado para elas. Resumindo, aumento na comunicação, melhora nessa comunicação, tanto expressiva quanto receptiva, regras claras e limites. Se você precisa, pede ajuda de um terapeuta comportamental. É muito importante que uma equipe multidisciplinar apoie, ajude e te traga técnicas específicas sobre isso. Mas, vamos tentar não taxar nossas crianças. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha, se você gostou. Tchau, tchau! Tchau, tchau!